Você já parou para pensar como as antigas práticas esotéricas estão se transformando com o avanço da tecnologia? Hoje, vamos mergulhar em um universo fascinante, onde o misticismo dos milênios encontra as inovações do mundo moderno. Como será que técnicas ancestrais de autoconhecimento e os rituais mais enigmáticos estão sendo revolucionados pelo poder da tecnologia? Continuem conosco para explorar como o antigo se funde ao novo, trazendo possibilidades surpreendentes para nosso dia a dia. No cerne da intersecção entre esoterismo e tecnologia, reside uma fascinante fusão do antigo com o novo, refletindo como práticas ancestrais estão se adaptando ao ritmo acelerado da modernidade. Hoje, vamos desvendar como essa união aparentemente dissonante está redefinindo fronteiras culturais e tecnológicas? Inicialmente, vale explorar como o esoterismo, que abrange conhecimentos que vão da astrologia à alquimia, está sendo transformado pela tecnologia digital. Plataformas online e aplicativos de smartphones, por exemplo, estão tornando práticas como a leitura de tarot e a astrologia acessíveis a um público global. Um dos aplicativos mais populares, o CoStar, utiliza algoritmos complexos para gerar horóscopos personalizados baseados na hora e local de nascimento dos usuários, integrando astrodados à tecnologia de ponta para fornecer leituras precisas e contextuais. Indo além, a realidade virtual, RV, e a realidade aumentada, no modo como as pessoas podem experimentar e participar de rituais esotéricos. Por exemplo, experimentos em realidade virtual permitem aos usuários entrar em recriações de antigos templos egípcios ou participar virtualmente de rituais pagãos sazonais, proporcionando uma nova dimensão de conexão com práticas milenares através de tecnologias futuristas. Deepak Chopra, um proeminente autor na interseção da espiritualidade com a ciência, co-desenvolveu um programa de meditação em realidade virtual que não somente guia os usuários através de técnicas de meditação, mas também explora conceitos esotéricos como chakras e a energia kundalini, fundamentados em uma experiência imersiva que combina som. Viz que outro aspecto intrigante dessa fusão é o uso da inteligência artificial e para interpretar e codificar antigos manuscritos esotéricos. Cientistas da computação e historiadores estão colaborando para utilizar e ia na tradução e análise de textos como o Zohar, um dos principais textos do misticismo judaico, que requer um alto nível de entendimento contextual e esotérico. Essa tecnologia não apenas facilita uma melhor compreensão desses escritos complexos, mas também democratiza o acesso ao conhecimento esotérico, que antes estava restrito a estudiosos especializados. Além disso, o blockchain, conhecido por sua aplicação em criptomoedas, está sendo utilizado para assegurar a autenticidade de artefatos esotéricos e históricos. Por exemplo, a proveniência de cristais raros e itens de poder espiritual pode ser verificada através de cadeias de bloco, garantindo que sua origem e manipulação sejam transparentes para compradores e praticantes. Essa simbiose entre esoterismo e tecnologia não apenas transforma a forma como interagimos com práticas ancestrais, mas também questiona e expande nossas concepções de realidade e das próprias tecnologias. É um campo vibrante e em constante evolução, que promete revelar ainda mais conexões surpreendentes conforme exploramos novas tecnologias e redescobrimos saberes antigos. Estes insights apenas arranham a superfície do que é possível quando o velho mundo do esoterismo encontra o novo mundo da tecnologia. À medida que continuamos a explorar e integrar esses campos, emergem novas maneiras de perceber, experienciar e entender o universo à nossa volta. Uma jornada verdadeiramente mágica que nos leva a redescobrir o mistério e o encanto no coração do esoterismo, através das lentes da inovação tecnológica. E aí, pessoal, chegamos ao final do nosso incrível mergulho nas águas profundas, onde o esoterismo encontra a tecnologia, um território repleto de mistérios antigos que se fundem com as inovações mais avançadas. Vimos como práticas milenares, como a astrologia e a numerologia, estão sendo transformadas por algoritmos e como a inteligência artificial está começando a explorar o vasto universo do oculto. A interseção entre o antigo e o novo nunca foi tão fascinante e promete revolucionar não só a maneira como entendemos o esoterismo, mas também como utilizamos a tecnologia em nossa busca por conhecimento e autoconhecimento. Mas agora quero ouvir de vocês. O que acham dessa conexão entre esoterismo e tecnologia? Vocês veem isso como o futuro da espiritualidade ou têm reservas sobre essa fusão? Deixem seus comentários abaixo, porque adoro ver diferentes perspectivas e ideias. E, claro, se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando outros temas igualmente intrigantes conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Conto com vocês para construirmos uma comunidade de curiosos e exploradores do conhecimento oculto e tecnológico. Inscrevam-se agora e embarquem nesta jornada com a gente. Até o próximo vídeo!